Mentiras de nada com o teu gênero E eu acreditava na tua palavra Lady Ana Fazia mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E a verdade foi eu sendo a sua volta Lady Ana Maravilhoso, maravilhoso, agora eu vou ver Se você não me aperta, se você não me rea em seu lixo Abraço de Moura Rosa Eu te amei, comprei e entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai mudar 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 Fazia mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sigo a sua falta Lady Ana Lady Ana Lady Ana Lady Ana Parque do Sul Fata Quanta 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 E aí